Então tá aqui a secreta Aí eu coloquei e aproveitando aqui Vou mostrar pro Vavá aí O Vavá que mexe Ela fica velha, ela fica vidrada Não segura aqui ó Vira um espelho aí Aí começa a comer o cabô né Aí ó O melhor teste é esse aqui O visual, tá vendo lá A seta ligada lá Então vou vir aqui né Você vem aqui pessoal e confere Né Você faz seu teste aí visual aí Ó, tá vendo Tá funcionando Então galera, tá aí ó O teste visual aí né Você viu o pilar do lado direito primeiro E agora aqui do lado esquerdo Então beleza O resto aqui é só alegria